E antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante pra falar pra você Começar hoje o beta aberto de Overwatch Sim, é beta aberto Ou seja, você pode jogar Overwatch de graça agora, meu filho E não só pra PC Também tá aberto pra Playstation 4 e Xbox One Sim, todas as plataformas O link tá aí no topo da descrição Então clica lá, não perde a chance Quem me acompanha sabe que eu tô viciado em Overwatch faz um tempo E o jogo lança agora, no dia 24 desse mês Então não perde a chance de testar Ele é sem sombra de dúvidas o FPS mais diferente que você já viu Ele é composto por 21 heróis completamente diferentes E o teamwork é muito insano Como você tem uma variedade muito grande de heróis E o gameplay é todo baseado em equipe O número de variedades de situações que você pode enfrentar no Overwatch é gigante O que aumenta mais isso ainda é o fato de que no meio da partida você pode trocar o seu herói Você não tá preso no herói pela partida Então o seu time pode ter tipo 3 ou 4 composições e estratégias completamente diferentes E lembrando que Overwatch tem o conceito Free Season Pass Quer dizer que você vai comprar o jogo uma vez E você vai ter acesso a todos os personagens e todos os mapas que forem lançados Os mapas são insano A dublagem é nível Blizzard O lore do jogo tá incrível Tá muito foda Sério, eu tô muito apaixonado por esse jogo faz muito tempo E vocês tão ligados que me acompanha um tempinho sabe o quanto que eu sou fã do Overwatch Mano, não perde tempo, o link tá aí no topo da descrição É de graça, tem pra todas as plataformas Então teste o jogo Porque vale muito a pena Eu realmente acho que é um dos melhores jogos que a gente vai ver esse ano É isso aí, agora vamos pra uma gameplay muito divertida E olha só, eu tô te esperando Vem jogar o beta comigo, mano É nóis Fão, tchau Nem tenho nada ainda Nem nada Então, a gente já abriu agora, né, que eu sei Olha, eu tô level 3 já Eles ainda não arrumaram Eu também, tô indo pro 4 Eles ainda não arrumaram aquela bosta de poder abrir a caixa enquanto tá no jogo, viu Não? Não é possível Não é possível que ninguém dê esse feedback pros caras, mano Não, mas tá dando pra abrir O único problema é que não dá tempo de abrir, na real Ó, você quer que alguém fique pra lá pra já começar Não, não dá, não, ó, você vem aqui ó, abrir a caixa Você deve sair do jogo atual Não, é, você tem que sair na partida Não, é no lobby, no intervalo entre uma partida Ó, só o idiota lá vai ficar parado Não, fica, fica, fica paradinho, fica paradinho aqui Ó, aqui ó, nossa frente tem um, então Ó, o cara já colocou uma Ah, eu sabia Babacão É inútil isso, não tem motivo pra ter essa maneira Tomem cuidado Matei Ah, turretinha Não, só tem uma turret, já destruiu, destruiu Entrou? Tem Tracer ali do lado Ih, fudeu Nossa, Tracer veio pra cima de mim que nem um monstro Já matei a gordinha Ó, o cara colocou outra turret lá Eu dei 60 de assiste nessa barra Ih, ó, tem um Bastion em cima de vocês Ah, não, é nosso Não sou mais tão jovem Ó, o porcão Baixão, baixão metade da vida Passou pra esquerda lá, Castanha Construiu essa turret Castanha, eu fiquei aqui, eu te healo Mano, o filho da puta tá healando na porra da torre dele Arrombado Deveu, deveu, baixão Ele ia ser na esquerda, Patife Em cima Nossa, que bocal Cadê o maluco que tava construindo a torre O maluco que tava construindo uma torre atrás da outra ali em cima Arrombado Mais um tiro no cu aqui Tô pelo alto, vocês tão empurrando? Bora Mano, eu tô indo de sniper Sempre fico longe, mas eu levo os caras do objetivo Ó, já usei o wallhack aí Faça vagabunda Pronto, bebeu Baixão de novo Dois aqui comigo, dois aqui comigo Tô só na movimentação, queridos De vida, mano Castanha, Castanha, tem dois aqui comigo, Castanha Vindo aqui de baixo Empurramos, empurramos, empurramos Só chegar, chegou, chegou, chegou A Tracer e o Martelo Continua segurando eles aí, mano Que os caras tão parados aqui Mano, eu quero ver quando você é esse open beta, véi Agora que tá dando pra ele já tem um monte de sem braço Ah, fuck Ó, tem a médica na esquerda, ele revivendo os caras Cara, dá pra ter matado muito agora Ah, Tracer atrás, Tracer atrás de todo mundo aí, mano A piranha Ai, que ódio que eu tô pegando desse personagem, mano Eu amo a Tracer Ah, é bosta Não, eu gosto dela também, mano Tô pegando raiva dos caras que usam ela muito tryhard, mano Muito fácil matar com essa porra Ah, porra, tem uma torreta lá no topo ali Caralho, com essa gordinha consigo ficar sempre, tipo, insegundo em animações E ela não é tão... Sai, Tracer, piranha Toma essa Aê, boa Deu bem a torreta Gordão lá, gordão Nossa, que bocão Puta que pariu Através de você Ah, não, é o Marcaloa Matei o Magri Matei o Porco Boa time, caralho Ah, essa vagabunda nessa Tracer, mano Nas costas? Piranha do caralho Nas minhas costas Nossa, vem pra cima de mim essa vagabunda Estava tentando acertar ela aí, mas ela é muito rápida É muito rápida, não consigo acertar essa piranha nem fudendo Nossa, matei na porrada, chupa Vagabunda Ah, fuck Quase fugiu do dragão Pô, a Tracer morre em três porrada, mano Ela morre muito fácil Esse é o ponto da Tracer Eu só dou um tiro de botão direito na ela Eu levo quase a vida inteira Nem vou mais tentar snipe ela não Quando ela vier perto de mim eu vou dar porrada, mano Na esquerda de vocês lá em cima tem um Bostel Em cima, em cima Tracer em cima Ah, eu dei o bagulho Ah, eu tomei uma flechada na cabeça, velho Fiquei aberto e nem percebi Gordão, 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 aqui na nossa frente Vamos, Gordinha A Rússia em cima, em cima da nave a Rússia lá, mano 10% de vida Batei Piranha Minha mirra Nossa, não deu um míssel na jacarinha Deu o Bastion Deu o Bastion, não foi? Já matei, já matei Matei a médica Falta o Gordão, falta o Gordão Tá miado, tá miado Opa, Phyra lá em cima Ah, eu morri pro arqueiro arrombado aí O Gordão tá com metade da vida e o arqueiro também, mano Ele tira pra caralho nesse boss, ele não morre, mano Ele fica pegando cover Morre, fica da punta Vem, 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 vem Ó o Warrock de novo aí Boa, caralho, time O Bastion ali, ó, bobão Ah, Tracer Vai, tia Deu pra brincar Deu brincar bastante, Soldier, aqui Morri muito, mas tá bom Olha essa vagabunda, mano Ai, caralho Baixa aí em cima Peguei abaixo Não, só uma micelada na bunda da Tracer, piranha Boa Onde tem vida aqui no meio de tal, o carro, mano? Não tem, né? Eu ia tentar jogar nesses caras Vamos ver se conseguiu Beleza, peguei o suporte deles Toma Rafa Três eliminações Três eliminações Ó, 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 o ult do baixo O ult do baixo Atrás Tô morrendo muito, velho Caralho, que merda Mas vai dar pra ganhar, hein, queridos Reto final dessa porra Tem alguém empurrando? Estou morto ainda Tô pegando nada de jeito Caralho, tô vindo muito pra... Ah, vagabunda da Tracer, ela vai me matar Tô miado Atrás, 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 atrás Caiu a boca, vagabunda Ela deu fallback Iu, tiu, 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 tiu Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Colota aqui, vagabunda Ela vai passar aqui em cima Mano, eu tô duas horas procurando vida Não tem vida nesse mapa, não, mano Matei O Lúcio tá aqui na minha frente Ah, mano, morri pra flechado Nossa, dei bocão, dei bocão no maluco Toda hora eu paro de me movimentar, mano É muita burrice, velho Mano, o Lúcio também é impossível de pegar com o sniper, velho Até acerta nele, mas ele... É agora, é agora, aquele dos últimos push, hein Economiza ult, economiza ult Ah, ganhamos, garoto 15 barra 7, tá gostoso, tá gostoso 15 barra 2 também Fui duas vezes, mano Ah, really? Ele ficou parado no canto, lá na direita em cima, mano O rei tem pescou 3 Acho tão unfair, velho, o Bastion com jogada da partida Tem vários, velho Aí eu matei ele, eu matei ele, ó Nossa, que porra Eu matei ele ainda, lixo Double kill zoadíssimo Jogar da merda, mano Botem em mim, que eu sou mais legal Épico Épico Tinha que ser lendário Hã? Hã? Entenderam? Lendário Que lixo Ai, ai Nossa, que orgulho de mim, rapaz Caralho, isso não é tão fácil de um pata com double XP essa porra? Não Não, é porque os primeiros níveis são muito rápidos Level 4 também Mas não pava em uma partida, mano Sim, nas primeiras sim, é que você não lembra Ah, aproveitar pra abrir a caixinha aqui, moleque Eu não tenho caixa Quero ser feliz também Vambora, pra ganhar, hein Atirar com essa Olha minha skin de Tracer Olha que linda Vocês só tão jogando Vocês só tão ganhando Só ganhando Olha só o Tracer, gente Que coisa mais sensacional Então, amor, essa aí Patrocina G2A Cadê? Aí, na perna Deixa eu ver Ah, nada a ver Que viagem G25 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 Nada a ver Nada a ver Olha o meu spray do meranhe Ah, não consegui Ah, é que essa aqui é middle, né É Deixa eu ver se consigo dar a volta nos caras É, tranquila Não deu O Hulk tinha que ter menos tempo, mano 15 segundos é muita coisa Tô conseguindo dar a volta nos caras aqui, ó Tô nas costas, tô nas costas Um já foi Ó o macacão, macacão, macacão Perturbei os caras agora, viu Vou lá encher o saco deles Matei a pára de costas num ar Ó, matei o meu time inteiro, mano Dos caras Eu nunca tinha visto a porra de eliminação em equipe Cada um levou um Tô enchendo o saco dos caras aqui Fica aí vocês Ai, 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 tá me congelando Sai, 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 sai Caralho, consegui correr Ó o macaco, o macaco pulou aí, mano O macaco vai se foder Ah, macaco filha da puta Caramba, velho Ele pegou também Ó o Dalsin, ó o Dalsin O Dalsin tá na direita e meadaço, mano Um peido mata ele, velho, tô carregando Morreu geral, vamos junto Ai, puta que pariu Mano, eu deixei o Dalsin meada e o vagabundo da Tracer Ele na direitinha O vagabundo da Russa me matou Vou nas costas de novo, mano Vou esperar vocês pra ir Tô pronto, nas costas Quando vocês quiserem, é só avisar Vou lá perturbar um pouco Tô aqui, tô aqui Levei alguém? Levei ninguém, sério, realmente Eu matei um Ai, errei Preciso de ajudar Ó o macaco pulou pra esquerda Ah, mano, de novo O canhão Ponto é nosso, hein Ponto é nosso Boa time Vai subir ninguém Ó o macaco, nossa Nossa, que toco no macaco Que toco, mano Aconteceu O macaco pulou, o castanho ergueu a parede na hora Ele deu com a cara na parede Boa time, boa time Tá dando as costas de novo Espere aí Ó o Dalsin e outro chegando no meio Dois chegando no meio Ah, morri, mano Não deu Batei a baleia Ah, mano, sério Que eu tô caindo toda hora Na armadilha da mina de gelo, velho Caralho Eu fui no Dalsin Só que não consegui Aí, ó o hack Ó o hack borrachudo aí, ó Nossa, deu um bocão Prefire no hack borrachudo Ó o Ó o Junkrat vindo aí, ó Tá vendo? Não faça um bebeiro Ó, a Tracer chegou no meio Tracer chegou no meio Tive que fugir do Junkrat É atrás de você, Patio É atrás de você Mano, ele tá com um de vida só, mano Ah, eu não Matei, mas ele se curou Mas o outro pegou Ele me pegou Tô 9 barra 4, mano Não tô conseguindo Bom, ganhamos Deu? Deu Jogação zerando Ih, GG Ah, não Não, really Tempo zerando Ih, aah Já era, já era Matei piranha Quero estar aqui pra comemorar Nossa A gente tem uma comemoração ainda Isso é uma da hora Boa time Estupramos Porra Porra, não teve jogado a partida, não É, no final Você é bem burro, hein Mas vale Não, mas vale o primeiro round também Vale 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 todos 3 barra 3 3 barra 3 Corre Corre negado Ah, esse lugarzinho aqui é bem embaçadinho, hein Tentar pegar isso pelas... Ih, tentei ir pelas costas e tomei no cu aqui Drizze, tem tudo aí, velho Vai, vai, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá Pega o macaco, o macaco, o macaco, o macaco Pega, 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 pega Nossa, não dá pra botar de frente pro macaco, não Tem 3 aí, Cássia, aí tem a médica e a russa aí também Tem 2 Bastion Sério, parabéns, vocês são ridículos Eles tão pegando, eles tão pegando Eles tão pegando? Não Pegando, tô pegando, tô pegando Tem muito aqui, mano Peguei ali, mano Eu tô lá segurando, preciso de ajuda Eu tô chegando aqui pra dar suporte Peguei Ah, cara Ah, eu me derrubei Acredito que eu fiz isso, mano Na hora que eu ia pegar o último, eu me derrubei Matei, matei ela, matei ela Tem só um macaco aqui comigo agora Morreu também, morreu também Entra aí, entra aí Ah, mano, o baixo, o baixo tá bem de frente lá Com 10 de vida, mano Só chegando um pre-fire nele Só dá um tiro nele que ele morre Só tirando, dá um tiro nele que ele morre Tô tirando nele, mano, morreu Morreu Quanto? Morreu, ele morreu Peguei, peguei, peguei Tô capturando Ai, preciso de ajuda Ajudar Ajudar Todo mundo aí Ah, mano, o cara pegou nas minhas costas, velho Caralho, tá todo mundo ali, velho Tem que pegar de longe Tem que pegar de longe Foca no macaco, mano Foca no macaco que é o tanque lá É o contrário, né? A gente tem que matar todo mundo, menos o macaco Andar de frente com esse filho da puta Batei a médica Batei a médica O baixo tava no mesmo lugar, mano Esse baixo e a médica que tão fudendo Nossa, tô jogando muito mal, soldado Aqui eu joguei bem na última, tô jogando mal nessa Não, mas é que o baixo e o macaco tão fudendo, mano Eles tão ficando na hora do objetivo A gente não tem ninguém de suporte Nossa, o time é full speed Objetivo, mano Tá sendo objetivo Olha, a mina revive todo mundo, mano Heal a todo mundo Tem que ter um assim no time também Vou ficar foda Tem que saber jogar com essa pila aí Ela é muito difícil, né? É que filho da puta, mano Batei o macaco, batei o macaco Caralho, velho Tô nas costas Tem muito aí no meio? Tem muito no meio, velho O soldier Ah, mano Chegou por todos os lados Tem que ter, não dá, mano Tem que ter alguém de suporte Tem uma mina que joga main de suporte do outro lado Fudeu Inclusive o suporte tá on fire Caralho, mano Tá impossível de se aproximar dos caras A gente não tem nem tanque, né, mano A gente também pegou pesado Não, não tem tanque Não tem suporte É só speed do nosso time, mano Tá mesmo Já era, perdi a massa Caralho, mas como é que a gente ganhou tão fácil a primeira, velho? Não dá pra entender Porque na primeira eles não estavam jogando assim, mano Na primeira não tinha suporte nem tanque lá Vai sacrificar pelo time Eu vou de lúcio Tava de um junk rat aqui, velho Eu vou de lúcio Tava de uma médica, mano Não, eu vou de lúcio Eu vou de lúcio Ah, esse mapa é de boa Ah, lembrei Eu vou levar a velocidade até a gente chegar lá Quem que é rápido aí? Vem comigo já O lúcio Vai, vai, eu vou contigo, vou contigo Vamo, 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 vamo Pela esquerda aqui, pela esquerda aqui Vem, 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 vem Vou dar o tuninho, hein Vou dar o tuninho, hein Vamo, 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 vamo Chegamo, 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 chegamo Meti pra fariu Ih, caralho, como é que o Soldier chegou tão rápido, mano? Beleza, tudo horrível Já matei o... Bate ele, agora eu vou me encher o saco, vai Soldier, o Soldier tá minha daça Levei o Soldier, levei o Soldier Boa Tentar ficar pertinho de vocês Entrei, entra nessa porra, entra nessa porra daí Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Vai, um segundo, foi, pega Boa, boa, boa Mantém, mantém, só mantém agora Tô aqui com o escudão, tô aqui com o escudão Nossa, é nosso Mas tem, fica preparado pra pegar a porta no meio ali, mano A paredona Ó o macaco aqui no meio, ó o macaco aqui no meio, tá entrando pra pegar Morreu, morreu, morreu Boa, matou o macaco já Ó, chegando no meio, chegando no meio Ele, ele avançou, ele avançou com o... Morreu, morreu, morreu Caralho, aí sim, mano Ó, tô pegando a esquerda aqui comigo, acho que é uma Tracer Tá vendo por cima na esquerda É um Genji Caralho Matei, matei Ah, tomei, velho Juju, tomei Morri, gente Macaco, macaco, macaco Puta, chegou o macaco e aí a médica lá, fudeu Estão jogando juntos, filha da puta Matei ela, matei ela, matei ela Boa Focou na metade, velho Ó, vou usar o malhack aí Tô voando aí, tô voando aí Segura, 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 segura Tá vindo cinco, mano Tem que segurar aqui Cheguei, cheguei, cheguei Ficar perto do Jankrat aqui As costas aqui, Jankrat Ó, tem alguém dando a volta por cima A russa arrombada, ela tá dando a volta por cima Ó, tô com o ult, tô com o ult Vou voltar aqui no meio de vocês, ó Flow É nóis Aê, boa luz Ó, macaco vindo Já morreu já Lixo Boa time Caralho, segurando Essa foi foda O que um bom suporte não faz, hein Nem comentar Olha, direita Esquerda, esquerda deles Esquerda deles Surge, surge, surge Ah, o Widowmaker tava ao outro lado Deixa eles avançarem Não sei não, mano, tô chegando Tá vindo, tá vindo Macacão ultado, macacão ultado em mim Ah, fuck Ah, vou usar o allhack aí Eu tô sozinho aqui Tô entrando, tô entrando, tô entrando, tô entrando Peguei Olha, sai surdo Surge, matei o surge, caralho, tá foda Tô com o macacão, vamos lá Fala, reviveu alguém ali, mano O time, caralho Foi o Jankrat, fodeu Nossa, vagabunda, mata essa vagabunda que acaba Matou essa vagabunda que acaba Porra O time, vocês Aê, caralho Ah, eu vou te matar na porrada também, sua piranha Boa, time, caralho Ah, não deu tempo de matar ela Não deu tempo de matar ela Caralho, eu ainda fiquei com medalha de olho de eliminação Vai entender, né Matei horrores de Lúcio Boa, time Caralho, que orgulho de vocês Nossa, 21 barra 8, caralho Ih, moleque, olha lá quem vem Caralho, cê é cego aí Não é? Não, tava dando hit, tava dando hit Não pegou um bocão ali Ah, cê é tudo invejoso Vou botar no chibico Cês são muito invejoso Eu merecia muito essa Caralho, deu 7 Olha aí, rapaz O suporte sempre leva, né? Você apareceu como o Tracer É, se eu tivesse aparecido como o Lúcio Mas é que é, mano O suporte tem que ser sempre premiado É a lei desse jogo, galera É, se eu tivesse aparecido como o Lúcio É, se eu tivesse aparecido como o Lúcio É, se eu tivesse aparecido como o Lúcio